Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos em mais um dia de propósito. Estamos no nosso décimo primeiro dia. E eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez. Em mais um dia de campanha. E eu quero agradecer a Deus. Agradecer a Deus por sua vida. Você que está fazendo esse propósito juntamente comigo. Você que está chegando hoje. Você que está acompanhando. Eu quero agradecer a Deus por sua vida. E eu estou maravilhado com o que Deus está fazendo. Hoje eu recebi muitos testemunhos. Deus, Ele está fazendo o sobrenatural. E toda honra e glória é dada ao nosso Deus. Porque tudo é dEle. A glória é para Ele. A honra é para Ele. Tudo é por Ele. É dEle. Para Ele são todas as coisas. Toda honra, toda glória, toda exaltação. Todo louvor é dada ao nosso Deus. E eu quero, desde já, compartilhar com vocês. Uma palavra que o Espírito Santo de Deus gerou no meu coração. Que se encontra lá em Salmos de número 40. É um Salmo muito conhecido. Mas o Espírito Santo de Deus trouxe esse Salmo ao meu coração. Para compartilhar com vocês que estão aqui. Então, preste bem atenção. Talvez você se esqueceu. Talvez você já leu esse Salmo e esqueceu. Porque na correria do dia a dia. Na preocupação, no desespero, na tristeza. Talvez você se esqueceu dEle. Mas Deus é tão poderoso que marcou esse dia. Marcou esse encontro aqui contigo. Para falar com você. Lá em Salmos de número 40, eu quero compartilhar com vocês três versículos. O de número 1, número 2 e número 3. Onde está escrito assim, ó. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível. De um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão. E temerão. E confiarão no Senhor. Eu vou repetir de novo. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível. De um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão. E temerão. E confiarão no Senhor. Eu não sei como é que está a sua vida. Mas o Senhor Deus Ele sabe. O Senhor sabe como é que está o seu coração. O Senhor sabe como é que está a sua vida interior. Porque Deus Ele conhece você pelo avesso. Ele conhece você nos mínimos detalhes. Mesmo antes de você nascer Deus te conhecia. E você está aqui nesse exato momento. Em uma situação. Não muito boa. Difícil. Uma situação. Uma situação. Que você se encontra. No meio de uma prisão. E você não consegue sair. Prisão sentimental. E várias outras prisões. Vícios. E você não consegue sair. Você não tem forças. E o que te resta agora. É somente você orar. Falar com Deus. Porque. No início desse propósito. Até isso. Você não estava conseguindo fazer mais. O projeto de Satanás. Na vida de alguém. Primeiro ele mata. A fé da pessoa em Deus. Ele não quer de jeito nenhum. Que você fale com Deus. Sirva a Deus. Adore a Deus. Tenha. Contato com Deus. Em nenhum momento. Da sua vida. E o diabo. Ele luta. Reluta. Planeja. Arquiteta. Vive ao seu derredor. E mais cedo. O Senhor trouxe uma palavra. No meu coração. Eu gravei. Está aqui na página. No Facebook. Publicado. Se você não viu esse vídeo. Corra lá e veja. O diabo. Ele vive ao nosso derredor. Observando o tempo todo. Sem piscar. Esperando a oportunidade. De entrar na vida de alguém. E depois que ele acha uma brecha. Ele entra. E começa. A matar. A fé. Dia após dia. Se alguém que orava. Não consegue orar mais. Alguém que jejumava. Alguém que jejumava. Não consegue mais jejumar. Alguém que lia a palavra do Senhor. Não consegue mais ler. Alguém que adorava a Deus. Não consegue mais adorar. E vai matando. Vai matando. A vida espiritual. Dessa pessoa. Dessa pessoa. Dia após dia. Esse. É o primeiro alvo do inferno. Mas por que irmão? Vamos entender. Porque depois que ele. Matar o seu relacionamento com Deus. Você não consegue mais relacionar com o Senhor. Não consegue mais relacionar com o Espírito Santo. Fica mais fácil. Depois que ele coloca uma venda nos teus olhos. Depois que ele mata a tua vida espiritual. Mata o seu relacionamento com Deus. Fica mais fácil. Ele começar a destruir sua vida. Em outras áreas. Porque quem tem o Espírito Santo. E tem um relacionamento com Deus. Ele é vigilante. E quando ele bate o olho. Num caminho torto. Porque todas as vezes. Que Satanás coloca um caminho. Paralelo ao caminho reto. É um caminho disfarçado. Ele não mostra. Para você. O que é aquilo. Aquele prato. Aquele caminho. Vai te trazer. De consequências. Ele mostra um caminho fácil. Um caminho largo. Um caminho que aos olhos. De quem não tem o Espírito Santo. Provavelmente. Irá trilhá-lo. Um caminho falso. Que a pessoa irá se arrepender depois. Lá na frente. Mas aí já está dentro de uma prisão. Que só Deus pode libertar. Glória seja dado o nome do Senhor. Depois que ele entra. Mata a vida espiritual. Ele começa a destruir. A vida sentimental. Vida financeira. Vida conjugal. E vai destruindo. E depois que a pessoa está na lama. Está lá no charco de lodo. Está lá. Num lago horrível. A pessoa fica. Sem forças. Sem saber o que fazer. Mas existe pessoas que estão me ouvindo aqui. Que o Senhor Deus. Deus lhe deu esta oportunidade. Porque Ele lhe ama. Para te dizer. Que tem uma nova chance. Uma nova oportunidade. Para te dizer. Que tem jeito. Sim. Para esta situação. Que você está vivendo hoje. Glória. Glória. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E existe pessoas. Que está agora. Neste exato momento. Em uma situação difícil. Está em uma situação complicada. Pessoas enfermas. Pessoas. Que estão nos vícios das drogas. Pessoas que estão passando problema no casamento. E vários e vários outros tipos de problemas. De situações. E você está. Você está numa situação. Num deserto. Que você não sabe o que fazer. O que te resta é orar. O que te resta. Aleluia. É clamar socorro a Deus. Porque você sabe. Que só Deus pode te socorrer. Te ajudar. Mas aí é onde entra o tempo. E esse tempo. É o chamado. O tempo de Deus. Porque há um tempo. Deus começa a tratar contigo. Ele começa a transformar a sua vida de dentro para fora. E muitas pessoas. Por falta de paciência. Acaba perdendo as bênçãos. Reservada por Deus. Para a minha vida e para a sua vida. Para as nossas vidas. Deus começa a tratar conosco. Às vezes as pessoas querem que Deus comece a trabalhar de fora para dentro. Você quer que Deus mude alguma coisa por fora. É ou não é verdade? Mas o trabalhar de Deus não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Na medida que o Espírito Santo do Senhor vai transformando por dentro. Aí vai transformando, transformando, transformando. Daqui a pouco. Depois que a transformação de dentro estiver completa. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Começa a trabalhar por fora. Glória. A mão de Deus começa a mover. A atrapalhar. A agir. Nesse meio termo. Nesse tempo. É necessário que eu e você tenhamos paciência. E para ter paciência. Você necessita de uma coisa. Que é uma palavra bem pequena. Mas muito poderosa. Chamada fé. Duas letras. E um acento. Fé. E é essa. Ferramenta. É essa essência. É isso que está faltando na vida de muitas pessoas. Porque às vezes. Existe alguém que pensa. Mas. Eu não preciso ser transformado por dentro não. Eu sou perfeito. Não existe. Humanos perfeitos. Não existe não. É necessário que todo dia nós venhamos. Procurar agradar o Senhor em todas as maneiras de viver. Precisamos todos os dias pedir para Deus. Deus. Abre meus olhos espirituais. Para que eu possa mudar. Naquilo que não está te agradando. Todos nós precisamos mudar. Tem áreas na nossa vida que nós precisamos melhorar. Minha irmã. Melhorar meu irmão. Eu quero te dizer algo aqui da parte do Senhor. Talvez alguém não queira receber essa palavra. Mas se você quiser ser abençoado. Você quiser viver uma vida abençoada. Viver os milagres sobrenaturais que Deus preparou. Foi para você. Foi para mim. Para o seu povo. Você precisa entender. Que primeiro para Deus operar. Por fora. Primeiro para Deus operar na sua vida sentimental. Financeira. Conjugal. Familiar. Ele primeiro vai precisar. Trabalhar na sua vida espiritual. O seu relacionamento com Ele. A sua vida com Ele. Primeiro com Ele. A Bíblia nos diz que nós devemos primeiro buscar as coisas. De cima. Do céu. Primeiro nós devemos buscar as coisas de Deus. E depois a sua justiça. Aí depois as demais coisas serão acrescentadas. Deus vai operar. Deus vai agir. Deus vai resolver. Deus vai consertar. Mas primeiro. A nossa vida espiritual. Nosso relacionamento com Deus. Como é que está? Como é que está a nossa vida com Deus? E tem alguém aqui. Preste bem atenção. Em cada palavra. Que você está ouvindo aqui. Para que depois. Nós vamos começar a clamar. Mas primeiro para tu chegar lá. No clamor. Na oração. Para receber o milagre. Você precisa entender. A palavra de Deus. Que Deus está te direcionando aqui. Porque senão. O milagre não vai acontecer. Tem pessoas aqui. Que sente vergonha. E sente indigna. Indigno. De falar com Deus. Tem pessoas aqui. Que sente indigno. Até de entrar num culto de adoração a Deus. Porque todo dia. Vem o enviado de Satanás. Esbofetear tua cara. Quando eu falo esbofetear sua cara. Não é fisicamente. Mas vem. Vem alguém usado por Satanás. Dizer que você. É indigno. Que você não merece perdão. Que você errou. Pintou e bordou. Vem. O acusador. Porque Satanás irmãos. Ele não presta. Ele é um perdedor. Um derrotado. Ele se faz de poderoso. Ele se faz de. Um grande leão. Para assustar as pessoas. Mas existe um povo. Que tem fé. No verdadeiro leão da tribo de Judá. Que tem fé no Deus Todo-Poderoso. E quando Satanás se aproxima. Essas pessoas já começam. A dizer. E enfrentar. A Satanás. Porque confia no Deus. No Deus que você serve. No Deus que eles servem. E lá em Lucas. Lucas capítulo de número 10. Deixa eu pegar aqui. Capítulo de número 10. E o versículo de número 19. Lucas 10. E 19. Sabe o que está escrito lá? Eu lhes dei poder. Ó. Eu lhes dei poder e autoridade. Para pisarem sobre cobras e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. No final desse propósito. No final desse propósito. Desse dia. Do décimo primeiro dia. Quando eu finalizar. Eu quero que você levanta. Da onde você estiver. E pisa no inimigo. Porque Deus lhe dá autoridade. Creia. Está escrito Lucas 10 e 19. Deus nos deu autoridade. Para pisar sobre todo o poder do inimigo. Creia. Aleluia. O diabo é perdedor. Ele é um perdedor. E ainda de ser perdedor. Quando ele vê que ele está perdendo. Ele parte para a acusação. Porque. Depois que. Ele pega a pessoa. Enfia a pessoa no lodo. Enfia a pessoa lá na prisão. Quando a pessoa. Ela decide. Se aproximar de Deus. Aí vem ele acusando. Você não merece. Você é indigna. Você é indigno. Ei. Mas aí Deus preparou esse momento aqui. Aleluia. Glória. Aí Deus preparou esse momento aqui. Para te dizer. Minha graça te basta. Minha filha. Minha graça te basta. Meu filho. Diz o Senhor. Para alguém. A graça de Deus. A misericórdia de Deus. O perdão de Deus te alcança. Acredite nisso. Deus. Ele conhece seu coração. Ele conhece o desejo que você tem de mudar de vida. Tem uma vida justa, abençoada, feliz, alegre. Deus. Ele está de braços abertos para te receber. Vença o acusador hoje. Diga para o acusador. Que a graça de Deus. A misericórdia de Deus já te alcançou. Diga. Aleluia. Glória a Deus. E o salmista. Ele diz. Esperei com paciência no Senhor. O salmista estava precisando de alguma coisa. E ele diz. Eu esperei com paciência. No Senhor. E ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Uma das coisas que nós devemos ter na nossa vida. É paciência. Deixa Deus trabalhar na nossa vida. Daqui a pouco ele começa a trabalhar na vida do nosso próximo. Daqui a pouco Deus começa a mover. E vai fazendo muitas coisas na nossa vida. Eu sou. Eu sou testemunho vivo disso. Às vezes. Nas lutas. Nas dificuldades. Às vezes eu não entendia. Eu pensava. Deus. Acontece na vida de A. Acontece na vida de B. N. Fulano. Ciclano. Beltrano. E parece que. O Senhor não me escuta. Por que não acontece para mim? Hoje eu entendo muitas coisas. Que lá atrás eu não entendia. Porque o nosso Deus. Ele é espetacular. Às vezes Deus. Ele trabalha no silêncio. Não usa ninguém. Para falar conosco. Parece que. Deus. Sumiu. Parece que Deus está tão distante. Mas aí. As coisas começam a se encaixar com o tempo. Aquilo que estava fora do lugar. Começa a voltar. Aquilo ali começa a voltar. Aquele negócio. Começa a encaixar. E você começa a entender. Depois Deus começa. A explicar tudo. E você começa a adorar. E agradecer. E dizer. Como valeu a pena. Eu não desisti. Como valeu a pena. Eu permanecer. Com paciência. E esperando. Eu digo para vocês. Porque às vezes. Existe pessoas por aí. Que andam pregando o que não vive. Eu estou pregando o que eu vivo. Estou pregando o que eu já vivi. Se eu tivesse desistido. Lá na Bahia. No interior. Na roça. Debaixo do pé de manga. Desistido. Desistido. Hoje. Eu não estaria aqui. Onde Deus queria que eu estivesse. Eu tinha perdido as bênçãos de Deus na minha vida. O segredo. É você esperar. Com paciência. No Senhor. E ter fé nele. Você precisa acreditar. Quando o seu celular. Estraga. Você vai até a técnica. E entrega na mão do técnico. E você. Deixa o celular lá. E vai embora. Porque às vezes. Algum problema de celular. Demora. Dias. Você deixa lá. Deixa na mão do técnico. Você deixa lá. E vai embora. Mas também. Existe pessoas. Que não acreditam muito no técnico. Sabia. Sabe aquele. Aquela pessoa. Que é meio desconfiada. Que gosta de dar palpite em tudo. Chega para o técnico. O técnico vai abrir o celular. E a pessoa fica em cima. Falando. Olha. É aqui. Não é assim. Não. É assim. Ei. No final das contas. Tem técnico que fica chateado. E já fala. Tamo. Resolva você então. Tem outras situações que. O problema. Em vez de ser resolvido. Em duas horas. Acaba. Prolongando. Prolongando. Está escutando o que Deus está falando aqui. Você está percebendo. O que Deus está conversando contigo. Tem pessoas que levam o celular no técnico. Mas. Sabe aquela pessoa. Que gosta de ficar dando palpite. Leva para o técnico. O celular. O técnico vai abrindo. E a pessoa fala. É assim. É assim. A pessoa. Não. 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 Não abrem. Não. Não. Não faça assim. Não. Vai estragar. Vai fazer assim. Não. Eu quero que você abra assim. Eu quero que você resolva assim. É dessa maneira. Ei. Um problema que poderia ser resolvido em uma hora. Acaba. Prolongando mais tempo. Mas quando há alguém que chega. Entrega o celular para o técnico. O teco abre. E a pessoa só fica. Ali. Olhando. E vendo o técnico trabalhar. Porque quem entende de celular. É o técnico. Ele vai abrir. E você vai ficar olhando. E ele trabalhar. E pronto. Abriu. Fechou. Arrumou. E colocou nas suas mãos. Obrigado. Obrigado. E aí. Aonde. Se você ainda não entendeu. O que Deus está falando contigo. Escute. Escute. Quem é que te criou. Quem criou a vida. Quem criou tudo. Me responda. Quem foi que criou tudo. Não foi Deus. Tem algum cientista aí. Que não acredita que. Foi Deus que criou o início de tudo. Acredita que tudo formou numa explosão do Big Bang. Mas peraí. Da onde que veio o Big Bang. Tem que ter uma explicação. O início de tudo. E o início de tudo. A explicação. É Deus. Que é o cientista até hoje. Nunca conseguiu chegar. No início de tudo. É Deus. Foi Deus que formou tudo. Criou tudo. Fez tudo. Ele é especialista em vida. Ele é especialista. Em resolver os mistérios. Ele sabe de tudo. Então. A sua vida está quebrada. Está bagunçada. Está precisando de um conserto. Leva para o técnico chamado Deus. Entrega para ele. Confia nele. Ele não fica dando palpite. Deixa ele fazer. Aleluia. Deixa ele operar. Colocou. A situação. A pessoa. O problema. O negócio. Que está quebrado. Está bagunçado. Está tudo errado. Não está dando certo. Está dando problema. Bota na mão dele. Coloca na mão dele. Desse técnico chamado Deus. Poderoso. Que é especialista. Ele consegue resolver tudo. Não fica dando palpite. Não. Deixa ele trabalhar. Vai. Deixa ele trabalhar. Fica só observando. Mas. Irmão. E nesse tempo. O que eu faço? Ora. Busca. Vai chorando. Nos pés de Deus. Vai pedir em Deus. Aleluia. Apresta-te em me ajudar. Deus. Eu preciso da vitória. Eu preciso do meu marido consertado. Da minha esposa consertada. Do meu emprego abençoado. Da minha faculdade. Do meu carro. Da minha casa. Eu preciso. Deus. Mas você está entendendo. Que primeiro tem que ser. Pelo menos. A sua vida espiritual. Primeiro. A sua vida com Deus. E depois. Essas outras coisas. Que às vezes. As pessoas invertem. Quer que Deus resolva. Primeiro. As coisas. Terrenas. Aí. No final das contas. A sua vida espiritual. E aí. Depois. Você vai. Para. Para. Para os pés do Senhor. Servir a Deus. Depois. No final da sua vida. Você vai. Primeiro. Vai curtir. A sua juventude. A adolescência. Os seus 30 anos. Depois. Com 50. 60 anos. Aí. Você. Vai. Vai servir a Deus. Obedecer a Deus. Porque você já está no final da sua vida. Ei. Não é dessa maneira. Não é assim. Aleluia. Primeiro. A nossa vida espiritual. Depois. As coisas. Terrenas. E essas coisas. Terrenas. Saiba de uma coisa. Deus pode consertar tudo. Coloca na mão dele. Espera com paciência. E nesse tempo de espera. Vai adorando. Buscando. Aleluia. Vai. Servindo a Deus. Adorando a Deus. No caminho. Adorando. Adorando. Exaltando. Buscando. Buscando a face do Senhor. Peça para Deus te usar. Peça para Deus usar você. Para abençoar outra pessoa. Peça para Deus abençoar você. Aleluia. Para alcançar outras pessoas. Que estão nas garras do diabo. Você vai ver. Minha irmã. Você vai ver. Meu irmão. Deus. Operando. E consertando tudo. Colocando tudo no devido lugar. Aleluia. E o salmista. Começa. Continua. Ele começou dizendo. Esperei com paciência no Senhor. E depois ele continuou. E ele se inclinou para mim. E ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível. Olha o salmista onde estava. Num lago horrível. Tirou-me de um lago horrível. De um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão. E temerão e confiarão no Senhor. O que Deus está fazendo na vida de alguém. Através dessa campanha. Desse propósito. Da palavra de Deus. No início do clamor. Aleluia. É tremendo. E espetacular. Sobrenatural. Vocês não tem noção. Hoje eu recebi um testemunho. De uma ex-mãe de santa. De santo. Uma ex-macumbeira. Aleluia. Testemunho dela. Ela me escreveu um livro. Contando tudo. E pra vocês. Terem uma noção. Tá aqui ó. Vou até pegar aqui o testemunho. Porque. Eu fiquei muito emocionado. Eu chorei. Eu arrepiei. Eu de glória. Falei. Deus. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tá aqui ó. Deixa eu pegar aqui. Eu quero compartilhar com vocês. O que Deus está fazendo. Nesse propósito. Tá aqui. Aleluia. Tá aqui ó. Ela compartilhou comigo. A história dela. Ela. Foi apresentada. Aos demônios. Pelo pai dela. Tá aqui ó. Tá aqui ó. Foi apresentada aos demônios. Ainda quando era pequena. Ela. Ela. Ganhou muitos bens materiais. Que Satanás deu pra ela. Pra vocês terem noção. O pai dela ganhou quatro vezes na loteria federal. O diabo pode dar tudo. Ele só não pode te dar paz. E salvação. Foi o que ela relatou aqui. É muito grande. Eu não vou ler. Mas eu tô contando aqui. Resumindo tudo. Ela tinha de tudo. De tudo bem material. Mas ela não tinha paz. E nem salvação. Ela tinha de tudo. Tinha dinheiro. Mas ela não conseguia ter paz. Ela relata. Aqui no testemunho. E ela diz que vai ter oportunidade de contar na igreja. Ela relata que. Ela tinha família dela. Mas ela não conseguia gostar da família. Ela odiava os filhos. Neto. Ela não tinha paz. E ela conta aqui. Esteve em reunião com o diabo. E o diabo disse pra ela acabar com os evangélicos. Tá aqui irmão. Tá aqui. Tudo aqui. Os evangélicos. Foi quando em uma transmissão. Ela se deparou com uma transmissão nossa aqui. Campanha de oração. E quando ela deparou com a campanha de oração. satanás disse pra ela. Tá aqui ó. Deixa eu ler aqui esse pedaço. Olha aqui ó. Olha. A última vez que fui lá embaixo. A missão que ele passou. Foi acabar com os evangélicos. Alguns eu consegui. Outros não. Até que um dia vendo você pregando. E orando. Eu quis acompanhar. Mas ele me disse. Você vai acabar com ele pra mim. Ele está fazendo um estrago no inferno. Mas continuei. Fui prestando atenção. Em tudo que você falava. Até que resolvi mandar pelo messenger. Uma mensagem daquele dia. Fui desgostando de tudo que eu estava fazendo. E ele me ameaçou. Mas continuei acompanhando a transmissão. Tinha dia que eu começava a te escutar. E me apagava. Só voltava em si quando tinha acabado. Mas não desisti. Irmão Marconi. Irmão Marconi. Me pede. Irmão Marconi. Eu te relatei só um quarto do que eu passei. Pra dizer que através das transmissões. Hoje eu posso dizer. Sou humana. Digo isso não pra tua honra. Mas para Deus. Mas foi através de você. Que agora eu abri meus olhos. E quero seguir esse Deus. Que te usou. Pra me salvar. Aleluia. Trabagaçúria. Deus. Toda vez irmão. Que eu leia esse testemunho aqui. Eu me arrepio e choro. Porque as vezes você pensa. Que. Fazer a obra do Senhor. Não. Não tem nenhuma. Movimentação. No campo espiritual. E depois que essa mulher. Mandou essa mensagem. Mandou essa mensagem. Foi um combustível. De continuar a guerra. Porque como ela disse. Satanás. Deu uma missão pra ela. Acabar com os evangélicos. E quando ela se deparou. Com uma transmissão. Aqui da campanha. O diabo falou pra ela. Acabar. Com essa obra. Com essa obra. Porque através. Dessa obra aqui. Aleluia. O Senhor tem alcançado várias e várias almas. E eu lembro muito bem. Dessa irmã. Ela mandou mensagem pra mim no message. Na página. E ela relatou tudo que estava acontecendo. Eu. Liguei. Eu mandei. Áudio. E. Orando. Orando. Expulsando. Repreendendo. Decretando. Libertação e vitória. E hoje eu recebi esse testemunho maravilhoso. Maravilhoso. Ela está servindo a Deus. E ela pediu oração. Porque. A filha dela. Ainda está. Ainda está. Nessa vida. De prisão. E nós estamos orando. Orando pra Deus libertar. Pra Deus. Pra Deus fazer o milagre. Pra Deus fazer a obra. E o milagre vai acontecer. E eu creio. Eu creio. No nome do Senhor. Assim como Deus fez na vida dessa irmã. Deus. Ele tem vida e vida com abundância. Pra nos dar. Aleluia. Então eu te digo. Ore por essa obra. Ore pelo nosso ministério. Nos cubra com as vossas orações. Porque os levantes do inferno é muito grande. Mas maior é Deus. E nós não vamos parar. Nós estamos em guerra nessa terra. E a vitória será nossa. No nome do Senhor Jesus. Estamos hoje no décimo primeiro dia. No décimo primeiro dia. De propósito. Hoje eu recebi muitos testemunhos. Eu até separei alguns aqui. No final se der tempo a gente conta. Muitos testemunhos mesmo. Muitos mesmo. E eu escolhi alguns pra contar. Mas eu quero começar. O nosso décimo primeiro dia. De propósito. Orando todo mundo junto. Nós vamos orar. Nós vamos orar pra que Deus venha. Ter misericórdia. Pra que Deus venha. Derramar da sua graça. Pra que Deus venha. Derramar da sua providência. Pra que Deus venha libertar. Transformar. Pra que Deus venha restaurar. Pra que Deus venha fazer. O sobrenatural. O sobrenatural. Amém? E o nosso propósito. Eu vou repetir. Está lá em Mateus. Capítulo de número 18. Verso de número 19. Também lhes digo. Que se dois de vocês concordarem na terra. Em qualquer assunto sobre o qual pedirem. E isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. E também quero ler em 2 Cronicas. Capítulo 7. Verso 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar. E orar. Buscar a minha face. E se afastar dos seus maus caminhos. Então. Os ouvirei do céu. Perdoarei o seu pecado. E curarei a sua terra. Não adianta. Só a gente orar. Temos que se converter dos nossos maus caminhos. Aleluia. Temos que nos reaproximar de Deus cada vez mais. Vamos aproveitar a oportunidade que temos. Porque antes nós não tínhamos. Hoje nós temos a oportunidade através de Jesus Cristo. De reaproximar de Deus. Então vamos reaproximar dele. Abrace. Abraça a presença dele. Aleluia. Seja grata a Deus pela presença, pela graça e misericórdia de Deus na sua vida. Busque a Deus em primeiro lugar. Coloque o céu em primeiro lugar na sua vida. Coloque. Aleluia. As coisas de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vão ser acrescentadas na sua história, na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. 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 Nós vamos começar a clamar. Mas antes eu quero compartilhar com vocês. Eu recebi hoje uma ligação de uma irmã. E ela dizia que o esposo dela estava tentando assinar um contrato e não dava certo. Se era de Deus ou não era. E eu perguntei para aquela irmã. Irmã. O que que tem sido prioridade na vida do teu esposo e na sua vida? Eu disse para ela. Tem sido o céu? E ela disse que sim. O céu é mais importante. Mas Deus ele conhece a nossa vida. Ele conhece a nossa vida lá na frente. Deus conhece você lá na frente. Deus conhece você daqui há tantos tempos. Eu não sei. Mas Deus conhece. Deus conhece a sua vida. Eu não sei. Eu não sei. Como é que será o meu dia amanhã. Mas Deus sabe. E Deus. Ele sabe. Se aquilo que você está pedindo. Se aquilo que você está buscando. Se aquilo que você está querendo. Se ele conceder isso para você. E amanhã você distanciar dele. Você pode ter na certeza que Deus não vai te entregar isso agora. Ele primeiro vai tratar contigo. Vai trabalhar no teu coração. Vai trabalhar com você. Para quando ele entregar isso que você está querendo e pedindo. Você não venha afastar dele. Tem um louvor. Que. Ele diz assim ó. Deixa eu pegar a letra aqui. Falando isso aqui me veio na lembrança. Pera aqui. Deixa eu pegar aqui a letra. Que tem uma canção. Eu quero compartilhar com vocês um pedaço dessa canção. Que resume isso aqui que eu estou falando. Olha aqui ó. Glória seja dado o nome do Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor. Glória seja. Se você ainda não compartilhou esse dia. Que é o décimo primeiro dia desse propósito. Compartilhe. Deixa eu pegar aqui a letra para me compartilhar com vocês. Essa canção. Um pedaço dessa canção. Olha aqui ó. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Deus tu és maravilhoso. Ó. Tu me adora e eu visito a sua casa. Tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu desfaço todo o laço. Tu me adora e eu envio o Miguel para lutar contigo. Porque eu sou o dono do céu. Eu sou o dono do céu. Mas tem que me adorar. Parar de reclamar. E só me engrandecer. Pra vitória aparecer. Mas se tu se dispuser. Em qualquer momento tu me adorar. Num piscar de óleo. Esse vento vai passar. Aleluia. E tem um outro pedaço dessa canção também ó. Tá aqui ó. Aleluia. Aqui ó. Ó. Tu tem que parar. Parar de reclamar. E tem que me adorar. Em qualquer situação. Na fornalha eu te coloquei. Foi para te provar. Não adianta se espernear. Isso comigo não vai funcionar. O mundo não gira em torno de ti. Tu tem que respeitar a mim. Fui eu quem te criei. E lá na cruz do calvário. As tuas feridas eu curei. Eu vou te lapidar. Até tu no ponto ficar. Pra quando eu te abençoar. Pra quando eu te exaltar. Pra quando eu te entregar. O que você tá pedindo pra mim. O teu nariz não se esquecer. E querer empinar. Pra seu nariz não se esquecer. E querer ir pro mundo. Pra o teu nariz não se esquecer. E você deixar de me servir. Se tu ficar a reclamar. Desta prova eu não vou te tirar. Só vai ficar rodando. No deserto reclamando. Mas se tu se dispuser. Em qualquer momento tu me adorar. Em um piscar de óleo. Este vento vai passar. Isso aqui resume tudo o que eu falei agora há pouco. Se aquilo que você tá pedindo pra Deus. For prejudicar o seu relacionamento com Ele. For prejudicar você entrar no céu. Você pode ter certeza que Deus não vai te entregar agora. Primeiro Ele vai trabalhar. Ele vai agir. Ele vai começar a trabalhar. De dentro pra fora. Pra depois te entregar aquilo que você tá pedindo a Ele. Foi o que eu disse pra irmã que me ligou. E eu digo pra alguém aqui. Aleluia. Glória a Deus. Irmão eu desisto? Não. Primeiro você tem que andar nos caminhos do Senhor. Primeiro você tem que ir buscar a Deus. Pedir pra Deus começar a transformar você de dentro pra fora. E vai pedindo a Deus. Aquilo que você tá pedindo, continua pedindo. Vai chegar o momento. Na hora certa. No momento certo. Na hora certa. Deus vai entregar nas tuas mãos. Mas será na hora certa. No tempo de Deus. No momento certo. Amém? Vamos adorar. E vamos continuar buscando a Deus. Em todo o tempo. Amém? Vamos clamar ao Senhor nesse momento. Se você ainda não compartilhou. Compartilhe. Tem pessoas que precisam de oração agora. Eu não consigo avisar todo mundo. Mas você pode fazer isso. Tem pessoas no seu Facebook que precisam ouvir isso aqui. Tem pessoas que precisam orar agora. Receber. Tem gente agora na UTI. Às vezes existem pessoas egoístas. Ah, mas não é eu que tô falando no vídeo? Ah, mas não sou eu. Que existem pessoas assim também. Existe. Mas quando eu peço para as pessoas compartilharem. É simplesmente com a intenção de que outras pessoas vêm ser abençoadas, salvas e alcançadas por Deus. Vem ser salvas. Porque tem gente que precisa. O mundo precisa de salvação. Aleluia. E não tem como ter salvação se não for por intermédio da palavra, da oração. Aleluia. Nós estamos aqui clamando. Hoje é o décimo primeiro dia. E você está aqui. Nós vamos clamar ao Senhor. Amém? Vamos clamar a Deus nesse momento. Curve a tua cabeça onde você estiver. Aonde você estiver. E nós vamos falar com o Papai do Céu. Aquele que pode nos ajudar. Amém? Querido Deus e Eterno Pai. Nesse momento, Senhor Jesus, eu quero pedir perdão por todos os nossos pecados, meu Deus. As nossas falhas. Meu Deus, perdoa, Senhor Jesus, as nossas iniquidades. Os nossos problemas. Perdoa, meu Pai querido. Senhor Jesus, as nossas falhas. Perdoa, meu Pai querido. Os nossos, meu Pai. Os nossos deslizes. Perdoa, Senhor. Nesse momento, meu Pai, clamamos e pedindo por tua graça. Por tua misericórdia para com a nossa vida. Queremos te agradar. Queremos, meu Pai querido, estar na tua presença todos os dias. Queremos, meu Pai, viver uma vida contigo. Nesse momento, meu Pai, eu quero, Senhor Jesus, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Pelos milagres. Pela bênção. Pela bênção. Pela vitória. Que o Senhor já tem feito na vida do teu povo, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já fez. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor está fazendo. E obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós, Senhor, não merecemos essa graça. Somos falhos, pecadores. Mas a tua graça nos cobre todos os dias. A tua misericórdia nos cobre todos os dias, meu Deus. Obrigado. Nós te adoramos. Nós te exaltamos. Nós te bendizemos. Nós magnificamos o teu santo e glorioso nome. Queremos, nesse momento, o Senhor Jesus, orar e pedir para que o Senhor venha visitar as vidas que estão aqui, Senhor, nessa campanha. Pessoas que entrou nessa campanha, meu Pai, com a fé abalada, com a esperança abalada, com a vida espiritual, meu Pai, quebrada, destruída, desconcertada. Com a vida sentimental, meu Pai, destruída. Com a vida financeira destruída. Com a vida totalmente destruída. Essa pessoa precisa da tua graça e da tua misericórdia. Por favor, meu Deus. Estenda as tuas mãos. Essa pessoa quer mudar a partir de hoje. Ela quer ser uma nova pessoa. Ela quer, meu Pai querido, te servir. Tu és um Deus, meu Pai querido, que tudo pode, que tudo faz. Receba essa pessoa. Muda, Senhor Jesus, a vida dela. Troca, Senhor, as sandálias. Troca, Senhor, Jesus, as vestes dessa pessoa. Estenda as tuas mãos sobre esse jovem, sobre esse adolescente, sobre esse rapaz, sobre essa moça, sobre este homem. Sobre essa mulher. Liberta, meu Pai, eles dessa prisão, dessa corrente, dessa algema. Repreenda o acusador. Repreenda o destruidor. Repreenda o destruidor. O destruidor de vidas. O acusador de vidas. Traga salvação sobre esta família. Traga salvação, meu Pai. Sobre esta pessoa. Liberta. Ela quer, meu Pai. Ela quer. Senhor Jesus, ela quer, meu Pai querido, sair desta vida. Visita lá dentro. Entra. Entra agora. E começa, meu Pai, a destruir, Senhor, todo o projeto de Satanás. Tudo aquilo que Satanás, Senhor Jesus, estava projetando para a vida dessa pessoa, venha ser agora destruído. Oh, Deus. Essa pessoa que está, meu Pai, no vício das drogas. Na prostituição. Entrou, meu Pai, nos deleites da carne. Essa pessoa sabe, meu Pai querido, que ela não está vivendo uma vida feliz. Talvez, meu Pai, possa se esconder das pessoas e até mesmo falar que está tudo bem, mas o Senhor sabe que não está. Tu és um Deus que revela, Pai, o oculto e escondido. Tu és um Deus, meu Pai, que vira do avesso e começa, meu Pai querido, aleluia, a falar. O Senhor não envergonha ninguém. O Senhor é tão amoroso, tão bondoso. O Senhor só quer o nosso bem. O Senhor só quer, meu Pai querido, que nós venhamos viver uma vida, a vida que o Senhor projetou e planejou para nós. Nesse momento, eu te peço, meu Deus, por favor. Estende as tuas mãos sobre a vida dessa pessoa que quer mudar. Essa pessoa, meu Pai querido, que quer sair dessa prisão. Estende as mãos. Liberta. Liberta, meu Pai querido, da prisão, Senhor da depressão. Liberta, meu Pai, da prisão, do vício. Liberta, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Eu apresento, meu Pai, essa pessoa, Senhor, que está à beira de um precipício. Sim, Deus, vai falando. Pai, eu te amo. Sim, Senhor, essa pessoa, meu Pai querido, que está, Senhor, com o pé no caminho e com o outro, meu Pai, no precipício. Está quase caindo. Está quase caindo, meu Pai querido, no prato, na armadilha que o Satanás armou. Eu quero pedir agora, meu Pai, que o Senhor venha enviar, meu Pai, o teu anjo agora, para socorrer. Por favor, vá lá. Abraça com a tua graça e com a tua misericórdia. Aleluia. E não deixa essa pessoa cair, meu Pai, no laço do diabo. Eu apresento essa família. Eu apresento, meu Pai, esse casamento. Todas essas pessoas que pediram oração aqui. Eu apresento, nesse momento, Senhor, todos os irmãos que mandou seus pedidos no SMS, no WhatsApp. Mandou, Pai querido, no Instagram. Mandou no YouTube. Mandou, meu Pai, no Facebook. Eu não consigo ler, meu Pai, que são milhares, mas os olhos do Senhor é como chama de fogo. Está atento. Eu peço agora que o Senhor venha agora, meu Pai, em cada pedido. Cada pedido, um por um. O Senhor conhece, meu Pai, o endereço. Conhece, meu Pai, a idade. Conhece a casa, o apartamento, aonde mora, a rua, o estado, o país. O Senhor conhece, sabe, conhece o íntimo, o coração interior. Eu quero pedir que o Senhor venha visitar as famílias nesta hora. Quero orar com esse povo aqui, Senhor, pelas famílias. Senhor, Senhor, nesse momento, meu Pai, há casamento. A beira de um precipício, Satanás armou grandes laços, meu Pai. E esse homem, meu Deus, está quase caindo. Ou essa mulher, meu Deus. Um dos dois, Senhor. Está quase caindo no laço do diabo. O diabo está querendo destruir, mas eu quero te pedir que o Senhor não venha deixar. Não venha. Não deixa essa mulher cair no laço do diabo. Não deixa, meu Pai, querido, Satanás, entrar, meu Pai, nessa família. Não deixa, meu Deus. Não deixa Satanás achar brecha, ter misericórdia. Não deixa esse homem cair. E se porventura já caiu, entra lá dentro. Venha, Senhor, Jesus, agora. Repreender toda a cegueira espiritual. Repreenda, meu Pai, querido, toda a cegueira, Senhor, desta vida. Estende as tuas mãos agora, meu Pai. Eu te peço. Em nome de Jesus. Eu estendo as minhas mãos aqui agora. Meu Deus, venha entrar em ação. Venha libertar, meu Pai, este homem que está nas garras do diabo. Pai querido, deixou a família para ir viver os deleites da carne com a amante, porque julgava melhor esta vida. Mas é uma vida de ilusão, de destruição, meu Pai. As consequências só vão vir lá na frente. E esta mulher está aqui, meu Pai querido, chorando e orando junto comigo. Porque ela só quer, meu Pai querido, ter uma família abençoada por ti. Eu estendo as minhas mãos, Senhor Jesus, essa pessoa que está com a foto na mão. Está, meu Pai querido, com a roupa. Está com um copo de água. Eu não sei, meu Pai, até onde vai a fé dessa pessoa. Eu quero te pedir agora, venha honrar a fé. Honra a fé. Vai libertando, alcança o coração desse moço. Esse homem. Alcança o coração dessa mulher. Venha, meu Pai querido, nesse momento, o Senhor Jesus estender as tuas mãos. Venha agora realizar milagre na terra. Restaura casamento, meu Deus. Restaura família. Que todo projeto do diabo venha cair por terra. Toda obra contrária de Satanás. Venha cair por terra nesse momento. Que venha perder as forças. Que venha perder as forças nesse momento. Que toda obra venha cair por terra. Toda obra de bruxaria. De macumba. Feitiçaria. Encantamento. Venha cair por terra. Eu te peço, meu Deus. Também quero apresentar, Senhor Jesus. As pessoas que estão enfermas. Pessoas que estão na UTI, na CTI. Meu Pai, vai curando. Vai dando vida. Eu profetizo vida. E aí Legenda Adriana Zanotto Deus amado, eu apresento nas tuas mãos Senhor cada enfermo, eu apresento nas tuas mãos Senhor Jesus cada vida, pessoas que estão com câncer, pessoas que estão com nódulo, pessoas que estão, meu Pai querido, com problemas no fígado, no pâncreas, no pâncreas, no pâncreas. Pessoas que estão com problema na saúde, meu Deus. Pessoas, meu Pai querido, que estão cegou com problema no pulmão, no coração. Pessoas que têm, meu Pai, tumores no cérebro. Pessoas, meu Pai querido, que estão com traumatismo crâniano por causa de um acidente. Estenda as tuas mãos sem gorro e vai curando. Vai realizando um milagre. Vai realizando, meu Pai querido, um milagre. E aí, faça, meu Pai querido, um rebuliço na terra. Entra, cegou Jesus, nos hospitais. Entra agora, meu Pai querido, nesta casa. Aonde há alguém enfermo. Aonde há alguém, meu Pai, com alguma enfermidade. Tira essa dor, esse caroço, esse nódulo, esse mioma. Essa mulher que não consegue engravidar. Venha gerar filhos. Visita. Que o nódulo venha desaparecer. Que o tumor venha desaparecer. Que o mioma venha desaparecer. No nome de Jesus e de Nazaré. Eu te peço agora, meu Deus. Repreenda. Repreenda, meu Pai, eu te peço. Estenda as tuas mãos. Senhor Deus, eu te peço, neste momento. Venha, Senhor, curar. Muda o resultado do exame. Vai curando, meu Deus. Cura essa pessoa dessa enfermidade. Cura. Tu és um Deus, o médico dos médicos. O doutor dos doutores. Tu és o Deus que cura enfermidade incuráveis. Tu és o Deus, meu Pai querido. Que faz milagre na terra. Ó Deus, santo, poderoso. Realiza, meu Pai querido, o impossível na vida dessa pessoa. Visita. Visita, meu Deus. Eu te peço, neste momento, Senhor. Que o Senhor venha estender as tuas mãos. E venha, meu Pai, abençoar também as pessoas desempregadas. Pessoas que estão passando momentos difíceis. Pai querido, com a crise que o Brasil está. Mas nós estamos aqui, meu Deus, diante da tua presença. Estamos aqui diante da tua face. Nesse momento, nós queremos te pedir que o Senhor venha entrar em ação. Vem realizar milagres na terra. Abre a porta de emprego para essa pessoa. Que essa pessoa venha receber a ligação, meu Pai, de milagres. Visita, meu Deus, também a causa na justiça. Entra em ação. Venha abençoar e que essa causa venha sair agora. Pai querido, eu te peço, neste momento. Ah, Jesus. Eu sei que a semana que vem será uma semana extraordinária na vida de muitas pessoas. Que acreditem em ti e confiam no Senhor. Visita, neste momento, meu Pai, essa pessoa. Que o Senhor venha, meu Pai querido, abençoar. Que o Senhor possa, Senhor, agir poderosamente. Realiza, meu Pai querido, o sobrenatural. Realiza, meu Pai querido, o sobrenatural. Vai agora, Senhor, entrando, meu Deus, em ação. Essa pessoa que precisa de um documento assinado o quanto mais rápido possível. Vai operando, meu Deus. Vai atendendo a necessidade do teu povo. Tu és o Deus que abre porta de escape. E eu creio nisso, Senhor. Aleluia! Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio na vitória. Eu creio na bênção. Eu creio no milagre. Eu creio que o Senhor vai mudar o quadro. Eu profetizo a cura. No nome de Jesus, eu profetizo a libertação. Eu profetizo no nome de Jesus a restauração, a restituição. Em nome de Jesus, tudo que estava fora do lugar, venha voltar para o devido lugar. Em nome de Jesus, eu profetizo, meu Pai, que a porta venha se abrir. Ah, papai, venha mudar a situação desta casa, desta família, desta vida. Em nome de Jesus. Visita, meu Pai, os irmãos da América. Visita os irmãos da Europa, na Ásia, em todos os continentes. Visita, meu Pai querido. Vai abrindo porta, vai agindo, vai, meu Pai querido, decretando vitória. Na vida do teu povo, meu Pai, que está aqui clamando e buscando. Visita, Senhor, eu te peço. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu te peço para a honra e glória do teu nome, é para a glória do teu nome. Tu és um Deus fiel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Venha agora, meu Pai, estender as tuas mãos e fazer, meu Pai, o teu querer. Eu te peço. Amém. Glória a Deus. Glória seja dada o nome do Senhor. A internet, ela caiu, mas a conexão foi restabelecida no nome de Jesus. E nós conseguimos concluir mais um propósito de oração no nosso décimo primeiro dia. E eu já vou colocar aqui o nosso número do WhatsApp para você que quer nos agendar. Você que quer nos levar no seu ministério, na sua igreja, para cantar, para pregar, para louvar ao Senhor, adorar, orar junto com você. No seu ministério, na sua igreja. Entre em contato conosco. E para você que quer contar o seu testemunho, eu vou estar publicando agora. Agora, acabei de publicar, vai publicar aí agora, o nosso número. Número do WhatsApp, para você que quer entrar em contato conosco, para agenda e para testemunhos. Pedido de oração, envia aqui pelo nosso canal de mensagem do Facebook. Amém. Eu, quando estava orando, o Espírito Santo do Senhor falava ao meu coração fortemente a respeito de pessoas que estão com o pé no caminho e com o pé no precipício. Vigia, viu? Vigia. Não sai não, irmão. Porque pode ser você que esteja precisando ouvir isso aqui. Talvez seja você. Aleluia. O Senhor me mostrava pessoas que estavam com o pé no caminho e um pé no precipício. Um pé no caminho e um pé no precipício. Vigia. O diabo, ele está em todo o momento te observando, querendo achar uma pequena brecha para poder entrar. E destruir sua vida. Vigia. Vigia no WhatsApp. Vigia no Facebook. Vigia. Aleluia. O Senhor me mostrava claramente. Claramente. Que o diabo está interessado em acabar com o teu casamento, acabar com a tua família, acabar com a tua vida. E ele tem armado grandes laços. E o Senhor me mostrava pessoas com um pé no caminho e um pé no precipício. Mas Deus te alcançou hoje aqui, com misericórdia. E ele está te alertando. Vigia. 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 E o Senhor também falava ao meu coração a respeito de pessoas que não vigiou e caiu no laço. Homens que deixou os seus lares para ficar com a amante, não vigiou e caiu no laço. O Senhor está iludido nas garras de Satanás e você está aqui orando por ele, para Deus libertar. Para Deus transformar, para Deus mostrar a verdade. O Senhor Deus marcou em conta aqui contigo para conversar com você e te dizer, filha. Eu sou o Deus que posso transformar, restaurar e fazer. E eu estou trabalhando nessa situação. Persevere com paciência e deixa eu trabalhar. Não atrapalhe a minha obra. Diz o Senhor dos Exércitos para alguém que está aqui. Vigia. Cuidado. O alvo de Satanás, primeiro é a nossa vida espiritual. E o segundo alvo dele é destruir a nossa família. Cuidado. Em algumas famílias, Satanás já destruiu uma pessoa. Tenha sabedoria. Ore pela vida dessa pessoa que caiu no laço do diabo. Sua luta não é contra essa pessoa, é contra o diabo. Tenha sabedoria. Não vai atrapalhar o agir de Deus. Não vai atrapalhar o agir do Todo-Poderoso Deus. Deus está fazendo uma grande obra na vida de alguém aqui. E Deus está alertando. Vigia. Persevere, mas vigia. Ganhe a sua batalha orando. Ganhe a sua batalha de joelho. Aleluia. E Deus vai fazer uma grande obra. Que Deus venha abençoar a sua vida. Que Deus venha abençoar a sua casa. E eu quero contar alguns testemunhos aqui para a glória do nome do Senhor. Primeiro testemunho que eu recebi. Boa tarde meu irmão Marconia. Paz do Senhor. Quero dar o meu testemunho para edificar a fé de outras mulheres. Que estão sofrendo problemas conjugais. Comecei a fazer a campanha. E logo no primeiro dia Deus usou a vida do irmão para falar comigo. Porque eu já estava a ponto de me separar do meu esposo. Já não estava aguentando. Já fazia mais de um mês que nós estávamos separados. Dentro de casa. Ele dormia com o meu filho. E eu falei. Chega. Chega Senhor. São nove anos pedindo para Deus trabalhar neste coração duro. Ele também não é cristão. Que Deus usou o irmão para falar. Que Deus estava falando com uma pessoa que tinha escutado palavras duras. E que não tinha entendido nada. Porque o dia amanheceu. E o marido tinha virado as costas. E eu comecei a orar. No segundo dia. Deus falou que estava restaurando o casamento. E eu firme ali. E também estava quebrando um homem do coração duro. E era o meu marido. Meu irmão. Em meios dias se passando da campanha. Eu orando aqui também. O Senhor restituiu o meu casamento. O meu sentimento por ele. Ele está totalmente transformado. Eu só quero agradecer o que outras mulheres. E que outras mulheres não desistam do seu casamento. Como eu iria desistir do meu. Em ponto de ir ao cortório. E pedir a separação. E através da campanha do irmão. O Senhor restaurou o meu casamento. E o meu esposo. E o meu esposo. Nem parece o mesmo. De antes. Aleluia. Glória seja a dar do nome do Senhor. Você notou aqui? Através desse testemunho. Eu pude perceber que Deus primeiro operou na vida dela. Para depois operar na vida do esposo. Ela já não tinha mais sentimento mais por ele. E Deus restaurou o sentimento dela por ele. E depois Deus começou a transformar o marido dela. Aleluia. Glória a Deus. Hoje. Eu dei um conselho para uma irmã. Ela dizia que não aguentava mais. Que o marido dela só humilhava. Brigava com ela. Traia ela. Eu disse para ela. Irmã. Eu vou te dar um conselho. Talvez você não queira seguir. Porque será difícil. Mas se você seguir. Você vai ver um grande agir de Deus. Sabe o que eu disse para ela? Irmã. Ame o seu marido. Faça o melhor por ele. Trate ele o melhor possível. Seja carinhosa com ele. Compreensiva. Atenciosa. Faça o melhor por ele. E deixa que Deus vai trabalhar no coração. Ela diz que brigava com a amante. Xingava a amante. Eu falei. Não briga com a amante. Deixa a amante na mão de Deus. Se preocupa com teu marido. Ame ele. Se preocupe com ele. Seja atenciosa com ele. Faça o melhor por ele. Você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia. É um conselho. Que para algumas mulheres. Acha. Que não conseguirá seguir. Talvez acha. Um conselho. Que não é correto. Mas siga esse conselho. E você vai ver o que Deus vai fazer. Na vida do teu casamento. Isso vice-versa. Tanto para o homem. Tanto para a mulher. Mas eu quero contar mais testemunhos aqui. Do que Deus está fazendo. Para edificar a sua fé. E você saber que Deus é Deus. E Deus faz. A paz irmão. Quero enviar um testemunho. Eu acompanho nas redes sociais. E antes de ontem. Eu vendo o seu vídeo. Tomei para mim receber a benção. Quando você falava que poderia fazer um exame. Que não daria mais nada. Ontem. Eu já. Ontem. Eu já o exame marcado. E fui fazer. Estava em acompanhamento. De um nódulo na mama direita. E isso me afligia muito. E ontem. Tinha que fazer um exame de acompanhamento. E houve uma movimentação danada. Na hora do exame. Um médico chamando o outro. Aí quando conseguia ouvir a conversa. Deles. E eles falavam. Ela tinha um nódulo. Mas não um acho. Você pode confirmar para mim. O outro médico procurou. E não encontrou também. Para a honra e glória. Do nome do Senhor. O nódulo não existe mais. Deus. Ele cura. Ele cura. Ele cura. Vamos ler mais testemunho. Rapaz. O Senhor. Irmão. Quero aqui contar o meu testemunho. Estou no propósito. Estou no propósito da campanha orando em concordância. E coloquei o nome da minha irmã que tinha saído da igreja. Estava bebendo muito. Orei junto com você naquele dia. E naquele momento. Chorei muito. E senti a presença de Deus naquele dia. E naquele mesmo dia. Ela não bebeu. Mas. Voltou para a igreja. E está firme nos pés do Senhor. Oh glória. Mais outro testemunho. Para edificar a fé dos irmãos. Boa noite meu querido irmão. A paz do Senhor. Chegou minha vez de dar meu testemunho. Há um ano e meio. Tinha problema renal crônico. Final do ano de 2016. Fiz transplante. Mas após cinco dias. Eu perdi esse rim. Faço hemodiálise em casa. No começo da doença. Eu estava namorando. Foi meu primeiro namorado. Tinha 35 anos. Ele morava no Paraná. E eu em Santa Catarina. Ele cuidou de mim no hospital. Viajou quatro vezes para ficar comigo. Pois fiquei um mês internada. Depois. Sem motivo algum. Ele me deixou. Foi bem difícil para mim. Por causa da doença. Momento. Que eu precisava mais dele. Ele me deixou. Enfim. Faz um ano que acompanho suas pregações. E faz um ano que ele me deixou. No começo da campanha. Deus falou comigo através do Senhor. Para eu mandar mensagem perdoando. Perdoando ele. E que se ele também me amasse. Ele voltaria para mim. Pois foi exatamente assim. Depois de dois dias da mensagem. Ele falou comigo. Se declarou. E disse que me amava. E quer voltar. Sim. Para mim isso era impossível. Pois ele já tinha outra. Pois ele já tinha outra. Mas eu nunca perdi a esperança. Que ele voltaria. Apesar de estarmos a 800 quilômetros de distância. Com certeza minha fé está fortalecida. E agradeço mais uma vez ao Senhor. E pela sua vida. Pois seu lindo trabalho tem tocado muitas pessoas de outras regiões também. Que toda honra seja dada ao nosso Deus. Porque ele é bendito. Ele é fiel. E poderoso. Eu quero também contar outro testemunho. Que chamou muita atenção. E eu finalizo aqui. Boa noite irmão. A paz do Senhor Jesus. Venho lhe contar meu testemunho. Para a honra e glória. Do nome do Senhor Jesus. Há um tempo atrás. Em uma de suas orações. Deus falou que abriria uma porta de escape. De trabalho. Estava. Há mais de cinco meses desempregado. Eu. E minha esposa. Pagamos aluguel. Estávamos para ser despejado da casa. Onde estávamos. Estávamos vivendo de doações. E de cesta básica. E assim. Deus fez. Abrir uma porta de escape de emprego. Passando um mês. E quinze dias. Comecei a ter problemas. Pois estava com muitas dores no braço. Devido a cirurgia. E por ser enquadrado na área de portador de deficiência. E não está na área. Tive complicações. E já estava para ser afastado pelo INSS. E receberia ainda menos. E passaria por mais dificuldades. E foi daí que minha esposa começou a acompanhar. Essa campanha de oração que está fazendo. E há dois dias. O Senhor. Através da sua palavra. Diz que ia haver ligações. E que não haveria horário. E que Deus iria tirar o currículo. O currículo dos últimos. E colocar em primeiro. Ontem. Às sete e vinte e cinco. Uma empresa me ligou para a entrevista. Hoje. Às nove e meia. Fiz a entrevista. E hoje. Às sessenta e cinco minutos depois. Me retornaram falando que eu estava. Selecionado para trabalhar. E contratado para a área administrativa. Não vou precisar me afastar mais. Pois não farei esforço nenhum com o braço. Para a honra e glória do Senhor. E para ainda saber que. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E para ainda saber que é para a honra dele. Havia uma pilha. Isso aqui que me chamou muita atenção. Que o nosso Deus é Deus. Havia uma pilha com mais ou menos cinquenta currículos. E o meu estava em primeiro lugar. Aleluia. Tu és fiel. Glória seja dada o nome do Senhor. Toda a honra seja dada o nome do Senhor Deus. E aqui tem mais outros testemunhos. Mas não dá tempo mais contar. Que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos. Deus ele está abrindo uma porta de escape. Para alguém aqui. Você está em frente ao mar. Você está desesperado. Ou tem que abrir. É caso de vida ou morte. E o Senhor está falando aqui no meu coração. Que essa porta vai se abrir. Que essa porta vai se abrir. Essa porta de escape. É caso de vida ou morte. É necessidade. Não pode passar de hoje. É uma benção. Escute. É uma benção que você está precisando. Que não pode passar de hoje. Se prepare. Porque ainda. Ao finalizar esse mês. Essa benção vai chegar na tua mão. Aleluia. E os teus olhos irão contemplar. O quão grande. É o Deus que nós servimos. É o Deus que você serve. E aqui eu finalizo. E que Deus venha te abençoar. Amanhã será o nosso décimo segundo dia desse propósito. E iremos até o dia 14 de junho às 22 horas. Amém? Que Deus te abençoe. Se você ainda não avisou alguém. Ainda não falou dessa campanha para mais alguém. Faça isso. Sua família é grande. Ai irmão, mas eles. Tem gente que não gosta. Faça a sua parte, minha irmã. Faça a sua parte, meu irmão. Sua parte é avisar, é falar. Se quiser vir, vai vir. Se não quiser vir, não venha. Mas a sua parte você fez. Compartilhe com alguém esse propósito. E eu te espero amanhã aqui às 22 horas. Amém? Que Deus te abençoe. Ficam todos na paz do Senhor. Te espero aqui amanhã. Amém? Décimo segundo dia. E eu creio. Deus ele está fazendo. Ele já fez. Está fazendo. E vai fazer. Grandes coisas fará o Senhor nas nossas vidas. por intermédio da nossa fé. Aleluia. Através desse propósito de oração. Que Deus te abençoe. Ficam todos na paz.